E aí rapaziada, beleza? 5h40 agora Olha lá, 5h30, 5h20 Cabral brotou aí mais mais jogão, já tá ali na atividade Tão acabando de botar a tralha no um friozinho Tava ali com o meu coroa Nós estamos aqui no Chapadão da Paz Cabral tá intocado ali já no Voyageão Olha lá, o Paratizão tá lá também Galera, olha lá Tá escuro ainda, o sol tá saindo ainda 5h40 agora Nós vamos descer agora Fazer uma pescada ali, galera Fica no visual, não sai daí não Daqui a pouquinho a gente chega lá A gente bota vocês no vídeo aí Queira abraço, tudo de bom, valeu Beleza, beleza galera Estamos descendo aqui As cadeiras aqui, sentido pontinho Represiona Represa das Bocudas aí, ó Cabral, Cabral tá o chofer moral hoje Olha aí Botou na marcha de empurrar e botou pra descer Aqui nós estamos descendo Diogão, Diogão tá lá Debaixo da luz vermelha Olha quem acordou 5h30 aí, ó Esposo e o Diandro Soares Aquele live Galera, vamos descendo aqui O tempo tá meio fechado ainda A madrugadinha que é sempre assim A noite foi boa Não foi tão frio Provavelmente a água vai tá melhor Do que no outro final de semana Que eu pensei que o Diogão Vai tá melhor Fica no visual Daqui a pouquinho a gente chega no ponto Lá se Deus quiser A gente bota pra vocês no vídeo Aquele abração, tudo de bom Valeu E aí rapaziada, beleza Galera Chegou no pontinho A esposa ali, ó Tá Traiada já Pegou o potão dela de minhoca Aqui, ó O Cabral aí O Cabral rastreou o pontinho Fez o chama aí Trouxe nós pra dar um rebento Aí no pontinho Que a gente já pescou uma vez Aí veio dar um regaço bom Pegou uma trairona braba aí Ó o Diogão no bico lá do Do arpoador lá Já tá com a linha na água também Tô acabando de montar a tralha aqui Aí, ó Tralhazinha Ultralight Linhazinha 25, 30 Azulzinho pequeno Chumbadinha Leve, leve O Diogão tá pescando também Lá na ultralight também O tilamento lá Aí, ó Ó o pocinho Ó Dá um rebento aí Que é o ladrãozão Sai alguma coisinha Daqui a pouquinho Nós bota no vídeo Fica nos visual Não sai daí não É nóis Valeu Valeu O tilapinha branquinha No visual não sai daí não E aí, rapaziada E aí, rapaziada Beleza Campamentinho aqui, ó De bar da árvore Ó, quem tá lá de baixo, ó Pegando curimbão na minhoca Cabral também tá lá Deixa eu dar um zoom Cabral tá lá Cachorrinho, ó Coitadinho Já veio no xílio A esposa tá ali Já pegou umas 50 Mais ou menos E nós tá aqui, ó Nós tão aqui, ó Ó, já Já tão botando uma aqui Pra Pra dourar aqui É, ué Aí, galera Petizinho aqui, meninos Os bichinhos aqui em cima Nessa chapada Que der mole Eles carregam Meu rango, filho Os bichinhos têm fome É, ué Aí, ó O bichinho tá aqui na goma Ó lá, ó Daqui a pouquinho Vai ser uma saladinha linda Daqui a pouquinho nós volta Valeu É, boa tarde Olá, Voraz Cristiano Cabral Diogo Tudo no almoço, ó Um dia oito Nas varas lá no Rio Parou pra comer Mas eu só te digo Que eu vou aqui na cidade Vá, não se dá pra dizer Acabou com eu Não, não Eu vou entrar aí, ó Tá esperando a rádio Tá vendo a rádio Lá E mesmo assim Ainda tá caindo De olho na vara comendo Galera, Voraz Me chamou aqui Porque tem Olha só pra você ver Ó, ó Não tem ninguém, ó Ó Pra vocês verem Ó Ó Aqui Aqui Aí sim, ó Ó E aí galera, fica no visual, não sai bem não, daqui a pouquinho nós volto, valeu Pode virar aí filho, eu não vou mais não E aí rapaziada, beleza? Galera, mudamos um pouquinho de ponto, olha pra vocês verem que show de bola Ó, chuvinha lá atrás, é tralho, tralho ali já tá debaixo do guarda-sol É, aí, água tem umas horas, a esposa tá ali com o varão, batendo piaba Tomou umas fundadas brabo ali, já vê se pegam umas trairinhas Os peixes tão bem ativos, meio manhoso, mas tão ativo Galera, fica no visual, não sai daí não Daqui a pouquinho sai algum traíra bruto, um bag bruto, o que é o pontinho delas Nós bota no vídeo pra vocês aí, valeu E aí rapaziada, beleza, a gente voltou aqui galera Aí ó, tempinho deu uma melhorada do que tava naquela hora Tomei um juntadão aqui agora, o Diogo Almas Cabral tá descendo lá pro pontinho de novo A gente já tá dando um trato já aqui na silapa Aí, a esposa já tá dando um grau aqui menino, na silapa Na silapa que a gente pegou lá embaixo E aí, já tá dando uma moralzona aí nelas já Ó, já tomei um esticadão lá É, ué, já tem uma silapinha Toma Toma Ai, a gente coloca você lá no seu Tem um grau aqui galera Eu não sei se... Olha, eu tava filmando aqui Não entrou, não sei se serve Vai Vai lá galera Ó Eita Ai Vai Vai galera Ui Um, três Louraz ali ó Ó Aí galera Aí Os latarões Aí galera Ó Olha o tamanho da filhotinha É ué É nóis que tá Fica no visual Não sai de não Tá limpando aí Daqui a pouco é nóis votos Você vê? Você aí põe ao vivo né Deu pra estrear o alicatão não Mas Daqui a pouco é nóis Valeu Vamos lá pessoal Ó Ó Tá ro? Ó Pode vir Aí galera Valeu Só não deu pra pegar a fisgada galera Que é muito rápido as coisas Mas olha aqui o tamanho Aí Trazinha Não sou nada Valeu É nóis Já tem um É nóis Tudo Olha que lendo a passagem E aí rapaziada Beleza Galera A gente Os meninos desceram aqui A gente resolveu botar umas piabinhas O horário O horário é o horário Não tem jeito A esposa tá aí dando um trato Na tilapada E pegou uma galera até boa É A gente vai A gente vai encerrar o vídeo por aqui galera Porque já tá quase Tá quase escurecendo já A gente vai arrumar as tralhas O cabral e o Diogão tá lá embaixo Já deram um regaço bom Os moleque pegaram a tepiapara na minhoca Os bichos é o curisco A esposa rachou o bico aí Pegou tilapa com força Já entrou ali Já entrou mais Peguei umas 4, 5 traíra aqui já É Tô com a linha na água aqui Enquanto a gente arruma as tralhas Ver se entra mais umas Mas é Mais uma vez Eu queria agradecer aí Cada um de vocês Que Que assistiu o vídeo até agora Tá sempre acompanhando Nosso canal aí Um abração pra todo mundo aí galera Fica todo mundo com Deus aí É Domingão aí de anzolada Andamos com pressão Pra tentar buscar os Os bichos gigantes Mas pelo menos as tilapinhas Traíra e saiu Saiu o cara zebu Mas é isso aí Aquele abração Se vocês gostou do vídeo aí galera Dá aquele like maneiro Olha lá Se inscreve no canal Comenta aí embaixo O que vocês acharam Dessa aventura aí Aquele abração Tudo de bom Valeu, valeu